Olá, olá! Aqui é a Curitura Bérez, trazendo para vocês o Arten da Posta de Engenharia, um rendimento completo que vai unir o que você precisa na cidade com o que a natureza tem para oferecer. Um grande espaço de área de lazer com muito verde, conectado com vista para uma outra área de 35 metros, mas também de muito verde. Teremos também, além de plantas que podem ser unidas para fazer um apartamento ideal, de acordo com o que você precisa, e também teremos aqui a opção Garden e teremos a opção Town House, as opções Casa. Então, teremos algumas casas dentro desse projeto. Então, ligue já para a sua Curitura Bérez, 9523-49059, agende seu horário, que eu venho aqui atender você. Estou falando, literalmente, de frente do Shopping Anália Franco, então você vai estar com seu imóvel muito bem localizado. Ligue já para a Curitura Bérez, 9523-49059, lembrando que também teremos, não só mais uma piscina, mas também teremos dois rooftops para atender tudo o que você precisa. Ligue já, 9523-49059, Arten, a arte que você precisa. Obrigado. Obrigado.